Olá pessoal, bem-vindo à Cozinha Junina da Vovó Maria. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço massa de aimpim caseira. Aimpim, macaxeira ou mandioca, como vocês conhecem na região de vocês. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Muito simples, gente. Para fazer essa massa, antigamente e até hoje tem pessoas que ainda fazem o processo no ralo. Ralando isso aqui que dá uma trabalheira danada. Para adiantar, eu já cortei, descasquei a mandioca, higienizei direitinho e cortei ela em pedaços. Vamos bater isso aqui no liquidificador. Vou colocar poções do nosso aimpim dentro do liquidificador. Essa está amarelinha porque a mandioca, essa que eu comprei, gente, está bem amarela. Vai ficar uma massa muito bonita. Aí coloca aqui aos poucos, não carregue muito o liquidificador. Agora eu vou colocar aqui água. A água que está na descrição, gente, vai ser o que eu gastei aqui. Mas se vocês acharem que precisam de mais um pouquinho de água, pode colocar, que não tem problema. Agora vamos levar isso aqui para bater. Já bati, olha como é que fica. Aqui é mais ou menos uns dois minutinhos, a três já está batida. Fica toda já triturada. Vou colocando aqui no recipiente toda a nossa massa. Vou fazer o processo com todo o empim aqui. E depois eu volto mostrando para vocês. Olha, gente, como está a nossa massa. Depois de toda a batida, fica essa beleza que vocês estão vendo. Uma dicasinha, gente. Vocês pesam a mandioca depois de descascada. Porque se a gente pesar ela com casca, quando descascar ela vai diminuir bastante. O que eu fiz? Engenhei direitinho. Depois de descascada foi o que eu pesei. Agora vamos no processo espremer aqui a nossa massa. Esse paninho aqui é um pano de saco que a gente compra em casas que vendem produto para... Em armazéns, supermercados, tudo vende esses panos, esses sacos. Eu abri, passei uma barrinha aqui ao redor e deixo só para essa finalidade, viu, gente? Então, gente, aqui é o paninho de sacaria, como eu já falei a vocês. É, lavei, deixei ele só para esse sim. Apoie aqui, ó, dentro de uma assadeira ou outra, uma vasilha aí que dê para vocês apoiar o pano. Aqui, gente, eu venho com colherada, concha, vou pegar aqui, concha, ó, dessa... Da nossa massa já batida. Coloca aqui uma quantidade que não fique muito. E vou enrolar o pano assim, ó, para que não saia a nossa massa. Já tem uma vasilha aqui, ó, e aqui eu vou espremer a nossa massa. As pessoas, às vezes, falam dos ingredientes, sempre está na descrição, mas eu coloquei aqui um quilo e meio de aipim e um litro de água para bater. Também, como eu falei, se precisar de mais um pouquinho, pode colocar que não tem problema. Mas eu espremer aqui, ó, aí vai... Não vai ficar caldo aqui dentro. Vai ficar a massa bem sequinha. Que no final vocês vão ver o resultado, que beleza que fica. Agora eu vou reservando a nossa massa espremida. Toda aqui numa tigela. Ó como fica, ó, já bem seca a massa. Como ficou a nossa massa, ó, bem sequinha, ó. Agora eu vou, ó, para isso, ó, que beleza que está. Agora eu vou peneirar. O que eu tirei aqui, gente, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, esse caldo aqui que eu tirei e espremi. Isso aqui agora, ó, pode estar fazendo tucupi com esse caldo e embaixo aqui fica a goma. Vou mudar aqui de vasilha para vocês verem, ó. O tantinho de goma que já tem aqui embaixo, ó. Se fosse, vai juntar mais ainda, ó. Porque ainda vai... A proporção que ela vai descansando, aí vai aparecendo a goma, que é isso aqui, ó. Não vou mostrar a vocês a goma, porque isso aqui depois eu vou aproveitar para fazer alguma coisinha aí, ó. Mas vou deixar ela aqui até o dia seguinte. Depois eu vou escorrer esse caldo. Agora, gente, com a peneirinha de palha, eu vou peneirar a massa. Se vocês não tiver a peneira de palha, vocês podem estar escolhendo uma dessas de plástico e que seja um pouquinho grossa. Com tanto que passe isso aqui, ó. Vou colocando aos poucos e peneirar toda a massa para que fique bem fininha. Aqui está o resultado da nossa massa, gente. Ó que beleza, ó. É um pouquinho trabalhosa, mas vale a pena fazer essa massa de empim caseira, ó. A partir daqui, gente, a gente vai usar nas receitas. Tem bolo de empim que pede a massa assim. Tem bolos que pede com a massa, o empim inteiro, batido lá no liquidificador. E aqui eu vou fazer uma receitinha com essa massa. Se vocês gostaram, gente, dessa massa caseira de empim maravilhosa, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Meus agradecimentos a cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijão da Vovó Maria.